Então galerinha, essa bataria trânsito VIP na área, então o que que eu vou trocar uma ideia com vocês aqui? Olha a quantidade de par de bota que tem aqui dentro dessa bataria. O que que tá acontecendo? Olha aqui a quantidade. Tá todo lado, não é só as botas, então aqui tem vários calçados. Então o que que é que tá acontecendo? Tá tendo um evento da pecuária aqui na minha cidade. E a galera deixa pra trazer as coisas tudo em cima da hora. Todo mundo chega aqui. Aí chega aqui com a bota descolada. Aí fala assim, moço, eu quero que só passe só uma colinha aqui pra mim. Pra elas é fácil. Só passar uma colinha. Só que a coisa aqui não é bem assim. O que que eu tenho que fazer numa bota dessa daqui, ó. Eu vou ter que lixar esse solado em volta. Tirar essa cola antiga. Lixar de cá, de cá. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Tchau. Aqui pessoal, lixei Tirei a cola antiga Só para tirar essa cola antiga aqui Eu gastei uns 15 minutos Agora a gente vai Pegar a nova cola Vai passar aqui Então o que que acontece Para que que eu estou fazendo esse vídeo É para mostrar para o pessoal Que não tem nada fácil Tudo que você vai fazer é difícil Então o que que está acontecendo Há dois meses atrás Um mês atrás Eu ficava aqui o dia inteiro até à toa Sem fazer nada Aí agora Como foi ter o evento aqui na minha cidade Aí o pessoal trouxe as coisas tudo de uma vez Para arrumar Não é que eu não quero arrumar Agora eu estou ficando aqui todo dia até nove horas Tem dia que eu fico até dez horas E então assim É muita coisa E aí eu não dou conta de atender todo mundo Aí tem muita gente que vem aqui Chama a gente de preguiçoso Fala que a gente não quer trabalhar Mas sim É porque todo mundo vem e fala Que é só passar uma colinha E não é só passar uma colinha Igual aqui Eu passei uma cola aqui Agora eu vou passar aqui Tudo bem senhor? Então vamos lá galera Aqui ó É uma coisa assim Que eu gosto de fazer Mas é igual eu estou falando Precisa de tempo Então o que que está acontecendo aqui O pessoal chega com as coisas aqui Para a gente fazer Você explica Aí fala que a gente está com preguiça Que a gente não quer trabalhar Mas não é bem assim Porque a coisa tem um jeito certo de fazer Então aqui ó Passou a cola dos dois lados Eu vou ter que deixar isso aqui secar Quarenta minutos Separado as duas partes Para depois poder colar Esperinha ó Quarenta minutos E passou Então o que que nós vamos fazer agora Não é só cola Vai gastar álcool também Porque você vem aqui ó Coloca um álcool Pão de fogo aqui Aí você vai vir Com o solar E vai esquentar aqui ó Tem que esquentar a cola Tem que esquentar a cola Vem galera Então agora Que eu aqueci Eu venho e coloco aqui no lugar Pronto A bota está colada Tem que prensar direitinho Bota na prensa Para poder ficar bem Ajeitado Só que tem um negócio Por que que ela descolou Porque geralmente A escola vence com um ano Talvez foi num evento Uma vez Aí guardou a bota No guarda roupa E aí a bota Veio a descolar Então no caso aqui A cliente pediu Garantia do serviço Para me garantir do serviço Eu vou ter que pegar a faca Fazer um reguinho E volta aqui ó Tudinho E vir com a agulha de mão E costurar pontinho Por pontinho Então Resumindo Um serviço desse aqui É uma duas horas e meia Para poder fazer Então o que que é Que eu quero chegar Com esse vídeo aqui E quando tiver um evento Alguma coisa Ou quando for precisar De um calçado Trazer em qualquer lugar Do Brasil Todo mundo Todo consertador de calçada É cheio de serviço 24 horas Porque nós trabalha A moda antiga Então tudo que nós faz É manual Então sim Trazer os calçados Para a gente consertar Pelo menos Uns 15 dias Com antecedência Agora no caso do evento Usou lá no evento E descolou Aí já não tem como Trazer com antecedência Mas sim Quando tiver um calçado Estragado em casa E for ter um evento Traz para a gente Uns 15 dias antes Para a gente estar Colocando na fila aqui E consertando um por um Até terminar O serviço de todo mundo Agora os que estragam Durante o evento Aí é trazer E a gente Tentar fazer Ou então Dispensar o serviço Porque não dá tempo De atender todo mundo Então sim Fica bom Eu vou mostrar Para vocês agora A costura Aqui pessoal Eu vou estar fazendo Aqui um reguinho Para a palinha Não cortar Quando a pessoa Pisar no chão E é tudo manual Está vendo Então assim Demorado mesmo Aqui ó Fazendo uma fendinha Aqui ó Daqui a pouco Eu mostro tudo pronto Para vocês Para o vídeo Não ficar tão comprido Fiz sua fendinha Com a faca Para esconder a linha Para quando for andar A linha não cortar Então agora Eu vou vir aqui E botar passando a costura Então vem pontinho Para o pontinho Porque a gente Galera, eu vou dando os pontos Galerinha, como é que tá indo o nosso trabalho aqui E o vídeo vai ficar muito grande Pra poder encerrar o vídeo Eu peguei um outro par de botas Que eu já deixei pronto Pra vocês verem como fica aqui atrás Tem que passar a costura de lado Porque se for passar por baixo Fica muito difícil de costurar E a agulha não alcança Então é isso aí galera Mostrando tudo pronto É nóis, valeu, tamo junto